Tá feio, Buzz. O cristal de hipervelocidade tá todo destruído. Resumo da ópera. Estamos presos aqui. Colisão iminente. Abortar. 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 Capitão Lightyear! Precisa de ajuda? Negativo! Certeza? Sou o Buzz Lightyear! Eu sempre tenho certeza! Olha, eu não... Ah, para, vai. Comandante Halton, eu oficialmente me afasto dos meus deveres de patrulheiro espacial. A culpa foi minha. Essas pessoas merecem o melhor. Pode me jogar na prisão. Eu consigo! Eu consigo. É o nosso dever, Buzz. Finaliza a missão. Não vamos parar até todo mundo chegar em casa. Mas não tem cristal de combustível. A gente minera recursos nesse planeta. Cria outro cristal. Fusão de cristais é super instável. Aí é só testar. Não. Isso é muito perigoso. Produzir um cristal capaz de atingir hipervelocidade é... É... Tipo tentar acorrentar o sol. Aí nós teríamos que colocar esse sol dentro de uma nave. E essa nave vai precisar de um piloto que não exploda ela em mil pedacinhos. Quem seria o maluco? Oh... Buzz Lightyear registrando. Data estelar 3902. Depois de um ano inteiro aqui isolados, finalmente o primeiro teste de hipervelocidade foi liberado. Pronto, Capitão Lightyear? Eu nasci pronto, Comandante Haltor. Ao infinito... E além. Trajetória corrigida. Você não atingiu hipervelocidade. Eu não quero ouvir isso, Ivan. Pera. O que é isso? Quanto tempo eu fiquei fora? Quatro anos, dois meses e três dias. O quê? Pensei que tivesse te perdido. Alicia, o que aconteceu? Dilatação do tempo. O quê? Ao se aproximar da hipervelocidade, seu tempo desacelera em relação ao nosso. Então, durante a missão, você envelheceu minutos. Todo o resto envelheceu anos. Resumindo, quanto mais rápido você voa... Quanto mais rápido eu voo, mais eu viajo pro futuro. Já entendi. Então, todo mundo tá preso aqui. E a culpa é minha. Nada saiu como eu pensei. A missão não foi um sucesso? Afirmativo. Ah, não. Eu sinto muito em ouvir isso. Valeu, Sox. Minha missão é ajudar você. Eu não vou desistir da minha missão. É? Quer saber, Sox? Eu também não vou desistir da minha missão. Eu prometo consertar isso. Ao infinito... E além. Não precisa fazer isso. Comandante, foi um erro que eu cometi. Eu tenho que consertar. Ok, mas melhor a gente pensar primeiro. Pensar em quê? Nós somos patrulheiros espaciais. Cumprimos nossas missões. Oi, Buzz. Você deve voltar daqui a um ano ou dois. E... Bom, eu não. Sempre achei que nós íamos ser patrulheiros espaciais de novo. Saudade de viajar entre as estrelas. Nossas aventuras. E mais do que tudo isso... Saudade de você. O que está acontecendo com você nunca aconteceu comigo. Isso é um novo agora que nunca foi vivido. Nós podemos mudar as coisas, Buzz. Ela vai ser patrulheira espacial de novo, Buzz. Adeus, Buzz. Me desculpa por não estar aí te ajudando a cumprir a missão. Ao infinito. E além... Sua avó acreditou que eu ia consertar o meu erro. E acreditar nisso custou tudo a ela. Custou tudo? Não. A gente entendeu tudo errado. Ela teve toda uma vida no planeta. Ela teve a vovó Kiko, eu e o papai, nossos amigos. Não, você vai acabar com tudo. As famílias das pessoas, os amigos. Os meus amigos. Ela não quis vir pra cá, mas ela... Teve uma vida toda nesse planeta, Buzz. Todo mundo teve. Menos nós. Esse é um recomeço. Você tem razão. Eu posso. Eu e você não somos iguais. Era pra sermos patrulheiros espaciais. Ser importantes. Buzz, vai por mim. Ela foi importante. Sua avó teria orgulho. Teria de você também. Ela sempre teve. Peraí. Cadê o cristal? Se foi. Mas você queria ir pra casa. Então, pela primeira vez em muito tempo... Ao infinito? Eu sinto que eu tô em casa. E além.